Música Lutero passou por esses portões no ano de 1508 para vir lecionar e estudar aqui na Universidade de Wittenberg que foi fundada em 1502 por Frederico III ou Frederico o Sábio. Ao entrar nesse pátio, Lutero se depara com a grande universidade e anexada a ela, o Mosteiro, onde viviam os monges, os estudantes e Lutero passou a morar nesse lugar aqui que seria sua residência por cerca de 35 anos. Lutero era uma pessoa muito considerada aqui dentro do meio acadêmico tanto que em 1510 foi convidado a representar o Mosteiro e a Universidade em Roma. Havia um grande conflito entre a Ordem Agostiniana, sete mosteiros brigavam por alguns temas e o Papa seria o conciliador dessa situação e Lutero o interlocutor desse local. Lutero esperava encontrar em Roma uma cidade espiritual, uma cidade coerente com os seus princípios. Lutero passa um mês nessa cidade e ao chegar lá teve um encontro com uma Roma corrompida, com uma Roma totalmente fora daquilo que ele acreditava. Foi uma decepção enorme para Lutero. Lutero Lutero Depois que a reforma foi tomando formato aqui na cidade de Wittenberg, esse lugar deixou de ser um mosteiro e se tornou a casa de Lutero. Inclusive, a sua esposa Catarina Vombora, após o casamento, veio morar com ele aqui. Os dois tiveram seis filhos aqui nesse lugar. Muitos estudantes vinham morar na casa de Lutero, ajudando Lutero nas suas despesas. Um dos desejos que Lutero deixou em seu testamento era de que sua esposa e seus filhos pudessem continuar morando aqui na sua casa, que pertencia a um outro proprietário. E felizmente, o seu desejo foi atendido. Catarina colocou ordem na vida de Lutero. Além de cuidar dos filhos e da grande casa, ela ajudava ele na saúde e na doença, e dava ânimo e incentivo ao trabalho dele. Numa época em que as mulheres não tinham veias e nem voz, entre outras coisas, Lutero passou para ela o controle das finanças da família e o contato com as gráficas para a publicação dos escritos dele. Martinho amava e valorizava a esposa. Tanto que chegou a dizer, depois de Cristo, ela é o maior presente que Deus deu na minha vida. Se algum dia vierem a escrever sobre a reforma, eu espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Hoje, neste lugar, se encontra um museu com uma exposição permanente da vida de Lutero. São mais de mil objetos. E lógico que eu vou visitá-lo. Essa prensa aqui pertencia à Universidade de Wittenberg funcionou entre os anos 1508 até 1525 e com certeza imprimiu muita coisa de Lutero. Lutero escreveu muito sobre os turcos, mas principalmente sobre os judeus. Existe um livro muito polêmico chamado Sobre os Judeus e as Suas Mentiras. Lutero dizia que queria que as sinagogas, as escolas fossem queimadas e as suas casas destruídas. Todo esse material a gente pode encontrar por aqui também no museu. Esse material que eu encontro aqui responde a uma pergunta que eu fiz no início do programa. Seria Lutero um santo reformador? Depende do que você entende pela palavra santo. No contexto católico daquela época, santo é quem nunca cometeu nenhum pecado no deslize. Mas no conceito de graça que Lutero redescobriu, santo é aquele que luta com seus pecados para ser separado por Deus. Alguém que valoriza o que a maioria negligencia. Nesse sentido, Lutero foi sim, um santo segundo os olhos de Deus. Com defeitos como Davi, Paulo e tantos outros que apesar dos seus pecados, também foram considerados santos homens de Deus. Quando lemos um autor medieval ou mesmo moderno como Lutero, nós ficamos assustados com a linguagem, com os nossos padrões de hoje, uma linguagem muito contundente, violenta mesmo. É nesse conjunto de época que devemos entender as palavras de Lutero contra os judeus, que gozavam de uma enorme antipatia em toda a Europa, culpados de todas as coisas que aconteciam no mundo. Nesse cenário, Lutero então desenvolve as suas palavras com o objetivo de chamar a atenção para a fé dos judeus, que continuavam rejeitando o Messias. Portanto, nós não podemos tirar do contexto da época altamente belicosa nenhuma das palavras de Martinho Lutero. O que, é claro, não o exime de suas responsabilidades, mas não podemos colocar todas também sobre ele nesse sentido. De todos os aposentos, esse aqui é o que mais me emocionou, porque essa aqui era a sala onde Lutero vinha conversar com seus amigos. Sempre depois das refeições, ele se reunia aqui nesse lugar. Então, Felipe Melanchanton, Lucas Kranach, estiveram aqui com ele. O local foi reformado em 1535, gente. Esses móveis são de 1535 até 1538, quando Lutero ainda vivia nesse lugar. Um dos sonhos de Lutero é que todo alemão pudesse estudar e ler a Bíblia no seu próprio idioma. Por isso que ele traduziu lá em Vatimburgo o Novo Testamento do grego para o alemão, enquanto a Bíblia era lida em latim pelos próprios padres nas igrejas. Ele reuniu, junto com Felipe Melanchanton, seu braço direito nesse projeto, um enorme time. E em 12 anos, eles traduziram a Bíblia toda para o alemão. Isso ajudou também muito a sociedade. Vamos lembrar que a Alemanha era dividida em pequenos ducados, principados, condados. E o alemão falado em cada região era um pouco diferente. Esse livro veio ajudar a unificar todo o idioma. A edição completa da Bíblia de Lutero foi lançada em 1534 com 1620 páginas. E esse tesouro está aqui nessa exposição permanente na casa de Lutero. Quando começa a chamada Idade Moderna, toda a Europa era praticamente analfabeta. 5% no máximo das pessoas sabiam ler. Eis que Gutenberg inventa a imprensa. Logo em seguida começam as traduções da Bíblia, sobretudo na Alemanha, para o alemão, a de Lutero. Mas as pessoas não sabiam ler. Foram alfabetizadas na Bíblia e com a Bíblia. E a partir dessa revolução, fundou-se não só a língua alemã, como a nação alemã e a educação alemã. A partir daí, toda a população, praticamente em pouco tempo, 70 anos, saiu do total analfabetismo para o mais completo grau de alfabetização. Um dos produtos também aí da reforma do trabalho de Martinho Lutero. Há poucos metros aqui da universidade, eu encontro a casa de Felipe Melan Canton. Como a gente ouve o nome desse homem, né? Na realidade, foi o grande braço direito de Lutero. Ele morava muito próximo ao seu grande amigo. Hoje, aqui ao lado, a gente tem um museu com várias informações sobre esse homem, que ajudou muito a reforma protestante e a vida de Lutero. Eu estou deixando a universidade e a casa de Lutero e caminhando pela rua que era a principal naquela época. Wittenberg tinha cerca de 2.500 habitantes. E por aqui, por muitas vezes, caminhou Lutero, Felipe Melan Canton, Lucas Karanak e muitos estudantes em direção à Igreja de Todos os Santos ou à Igreja do Castelo, onde Lutero fixou as 95 teses. Andar por ruas como essa é caminhar com a história. Andar em ruas como essa é caminhar pela história. Eu estou em frente à Igreja de Todos os Santos ou Igreja do Castelo. Aqui, a missa era feita em latim e quem frequentava esse lugar eram os nobres, os intelectuais e Frederico III ou Frederico Sábio, o príncipe dessa região que morava no castelo, que fazia parte aqui desse lugar todo. Hoje, infelizmente, o castelo não existe mais, só a igreja. Frederico era um grande colecionador de relíquias, fez uma viagem até Israel em 1492 e trouxe a sua mala cheia delas. Dentro da mala, alguns objetos bem interessantes. Antes de contar quais são, é importante você entender que a gente está falando da idade média. As pessoas acreditavam nisso. E como eu sei que é verdade o que eu vou te contar? Porque em 1509, um secretário de Frederico catalogou a sua coleção. Naquele momento, ele tinha 5.005 peças. Posteriormente, essa coleção chegou a 19.013 peças. Voltando um pouco na viagem de Frederico. Quando ele chegou, feliz da vida, abriu sua mala. O que tinha ali dentro? Um pedaço do berço de Jesus, o espinho da coroa de Jesus, um pedaço da cruz de Jesus. Existe uma frase que é atribuída a Erasmo de Roterdã, um humanista e teólogo holandês, que diz que se juntassem todos os pedaços que já foram vendidos da cruz de Jesus aqui na Europa, daria para construir a Arca de Noé. Não sei se é a frase dele, mas a frase faz muito sentido quando a gente fala de relíquias aqui na Europa. Bem, além disso tudo, o que tinha mais na mala de Frederico? A pena da pomba do Espírito Santo, pedaço de pães da Santa Ceia, e pasmem, o pior está por vir, um bebê morto por Herodes. O corpo inteiro de um bebê morto por Herodes. E uma garrafa onde se dizia que havia leite da Virgem Maria, leite que ela deu de mamar para Jesus. Coisas que a gente tem dificuldade hoje de acreditar, mas que naquela época era muito importante para as pessoas. Frederico gostava de expor a sua coleção pelo menos duas vezes no ano aqui nessa igreja. Então eu vou contar um pouquinho como era aquele tempo. Eu, Rogério, sou um nobre e frequento essa igreja. Então eu tenho um problema sério, eu tenho medo da morte, porque a minha cidade é murada, mas a qualquer momento ela pode ser atacada pelos bárbaros ou uma das pestes, das doenças que assolam a Europa podem me pegar. O que vai acontecer com a minha vida se eu morrer? Eu tenho muitos pecados. Então, se eu quisesse resolver um pouco dos meus pecados, eu vinha aqui na igreja ver essa exposição da relíquia. Pagava o meu ingresso, entrava ali e ao ver essas relíquias eu tinha um perdão de, anotem bem, vai estar escrito aqui embaixo, eu vou dizer só o início. 1,9 milhões de anos eu teria de desconto de redução no meu tempo no purgatório. Vou falar de novo. 1,9 milhões de anos de redução do meu tempo no purgatório por ter visitado as relíquias, a exposição de relíquias do rei Frederico III. E o mais interessante é que essa redução seria de 1,9 milhões de anos para apenas 270 dias no purgatório. Um negócio imperdível. E esse foi um dos vários motivos que fizeram Lutero escrever as suas teses que foram colocadas aqui nesse lugar. Mas será que foi mesmo Lutero quem as colocou? Talvez sim, talvez não. Provavelmente não foi um assistente. Mas o lugar é o verdadeiro lugar. Só o arco é o verdadeiro lugar. A porta foi perdida no fogo durante a sete anos de guerra, porque era um portão de pedaço e foi usado como um boletimbo de pessoas da universidade. Porque essa igreja aqui atrás de mim foi, por um lado, uma igreja como a igreja privada do Prince-Elector de Saxony. Por outro lado, o Prince-Elector Frederico de Weis foi fundada na universidade aqui. E ele disse ao povo da universidade, ele declarou, que você pode usar a minha igreja privada como uma igreja de Assembleia de Saxony, para ser graduado como um doctor, magista, maestro, etc. E também para ter classes. E mesmo Lutero ganhou o doctor examen aqui dentro da igreja. E é por isso que eles usaram o portão da Igreja de Saxony, junto com tudo isso, nós tínhamos as indulgências, um documento validado pelo próprio Papa, que perdoava os pecados das pessoas, uma vez que elas estivessem arrependidas. Esse conceito foi se corrompendo pelo meio do caminho. Tanto que nós encontrávamos indulgências de todos os tipos, de todos os valores, para todos os pecados. Tinha até combo indulgência. Se você fosse pecar, você já comprava uma indulgência antecipada para o seu pecado. A indulgência levou a igreja católica a faturar muito dinheiro. E ela precisava naquele tempo, porque Leão X queria reconstruir a Basílica de São Pedro. Lutero tinha um conflito muito grande com isso. Lutero lia Romanos, lia Hebreus, lia Efésios. O justo viverá pela fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. Como é que Lutero ia lidar a questão do perdão do pecado com um membro seu que chegava? Lutero, não precisa pedir perdão. Eu já tenho aqui, olha, o que eu comprei do Johann Tetzel, que era o maior vendedor de indulgências, e me vendeu essa indulgência aqui, olha, estou liberado do meu pecado. Esse cenário realmente ajudou Lutero a construir a reforma protestante. As indulgências tinham a ver com o sacramento da penitência. Então se absolvia a pessoa de um pecado, sobretudo quando era pecado público, e ele tinha que fazer uma reparação. Às vezes eram reparações duras, né? De um ano, dois anos, três anos, até ser readmitido. As indulgências começam dizendo, eu posso trocar essa penitência, por exemplo, fazendo a peregrinação a Jerusalém, o lugar da morte de Cristo. Então se trocava uma coisa por outra. Depois se começou a fazer isso dentro da cidade, de uma igreja a outra, fazendo a penitência. O lado ruim disso é que no século XVI se vinculou a reconstrução da Basílica de São Pedro a uma venda de indulgências. Então você comprava a indulgência. Ao invés de fazer a penitência, você dava um dinheiro no lugar da indulgência. Isso gerou uma crise, uma oposição interna na igreja muito grande. E foi um pouco o ponto de partida das teses de Lutero pela reforma da igreja. Eu vou aproveitar que eu estou em frente ao lugar onde fixaram as 95 teses de Lutero para falar um pouco sobre as indulgências e também sobre as próprias teses. Eu pesquisei um livro chamado O Livro Negro do Cristianismo. Um livro muito polêmico. Mas dentro dele, os três autores colocam um documento chamado A Taxa Kamarai. Taxas inventadas para cobrar essas indulgências. Lendo um pouco desse livro, parece bem absurdo o que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Mas olhando o que eu já pesquisei e já falei sobre as indulgências, há uma coerência muito grande. Vamos lembrar que a gente está falando da Idade Média. Alguns historiadores dizem que o Papa Leão X criou essa tabela de preços em 1517. São 35 tópicos. Porém, não existe nenhum documento confirmando isso. Mas nos dão uma ideia de como funcionava a questão da indulgência. Então, vamos ler algumas dessas taxas que, uma vez pagas, perdoavam os pecados. Número 1. O eclesiástico que engorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas, ou, enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Número 10. Se o assassino tiver matado dois ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. Número 12. Quem afogar o próprio filho pagará 17 libras e 15 soldos, ou seja, duas libras a mais que aquele que matar um desconhecido. E se pai e mãe o tiverem matado de comum acordo, pagarão 27 libras e um soldo pela absolvição. Na contrapartida, chegam as teses de Lutero, batendo fortemente contra as indulgências. Número 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que as pessoas são absolvidas de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Número 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Número 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. Número 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Número 82. Por exemplo, Por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante? Um dos princípios da Reforma Protestante é a afirmação absoluta da fé. Na afirmação dos reformadores, sola fide. Esta é uma afirmação que brota de uma experiência de Martinho Lutero, quando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se depara com a afirmação surpreendente para ele de que o justo vive da fé. Naquela época, quando a estrutura da Igreja Romana era pesada e se impunha sobre os populares e manipulava os populares com a venda das indulgências, com a prática das penitências, com todos os critérios de observância de um sistema religioso como meio de acesso a Deus, vem os reformadores que redescobrem a palavra de Deus, a afirmação da fé. O justo vive da fé. A questão é fé em quê? Ou fé em quem? Os reformadores disseram somente a fé em Cristo. Você pode pautar a sua peregrinação espiritual e a sua experiência de fé na ordem da sua religião, no seu sistema religioso. Mas você pode também pautar a sua peregrinação espiritual na fé em Cristo Jesus. Os reformadores disseram sola fide, em Cristo. Lutero foi convidado a ir a Roma no ano de 1518, explicar as suas teses que já causavam muitas preocupações na Igreja Católica. Seus amigos aconselharam ele não sair do território alemão, não vá para um outro país. Lembra que pré-reformadores foram mortos lá em Roma. Lutero atende o pedido, diz que tem problemas de saúde e com isso solicita uma audiência na Alemanha. Ele é trazido para a cidade de Augsburg. Aqui neste lugar ele encontra Caetano de Vio. A data era 12 a 14 de outubro de 1518. Lutero se explica, mas não convence. Caetano pede para ele revogar as teses, ele não revoga e na calada da noite Lutero foge desse lugar. Caetano não tinha um celular como a gente tem hoje que mandaria uma mensagem rapidinha para o imperador dizendo olha, ele não revogou e ele fugiu. Vamos prender Lutero. As coisas eram mais demoradas. Tinha que escrever uma carta, o mensageiro tinha que levar lá para não sei aonde. Demorava, era muito demorado. As distâncias não são muito longas, mas para se viajar naquela época de carroça ou a pé, aí o tempo era muito longo de viagem. Ele sai daqui em outubro. Ele esteve aqui entre 12 a 14 de outubro de 1518. Em janeiro de 1519 morre o imperador Maximiliano I e só assume o cargo o seu sucessor em junho de 1519. Então durante esse período até Carlos V assumir o trono, esse inteirado que estava acontecendo, Lutero teve um pouco mais de trégua. Mas em 1520 as coisas voltam a esquentar. No dia 10 de dezembro de 1520 o Papa manda uma bula com um selo papal dizendo Lutero, se você não se retratar do que você tem ensinado, você vai ser excomungado da igreja. Lutero pega essa bula papal e queima ela publicamente num dos portões aqui da cidade de Wittenberg. Essa reação fez Lutero ser excomungado da igreja no dia 3 de janeiro de 1521. Meses depois, o próprio império quer saber sobre Lutero. Carlos V convoca uma dieta na cidade de Worms. Mas esse momento tenso da vida de Lutero nós vamos ver no próximo programa Então Você Não Pode Perder. Então, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e compartilha ele com os amigos no YouTube, no Facebook, enfim, em todas as suas redes sociais. E agora, é hora de você se inscrever no canal, acionar o sininho e se quiser ver mais vídeos do meu canal, clica aqui na playlist. E nos vemos no próximo programa, porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Tchau, 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 tchau Música